Ótica é... Digimax! E aqui você só paga as lentes. A armação é presente pra você e são mais de 800 modelos pra você escolher, Thiago. Isso mesmo, você faz suas lentes a partir de R$ 149,90. A armação é grátis. Manda receita pra mim no WhatsApp 941253174. Você já vem pra loja sabendo quanto vai gastar, não tem surpresa. É, isso é muito bom. Agora não acabou, viu? Tem multifocal também. É, multifocal digital a partir de R$ 299,00 o par. A armação também é grátis. E você que tem grau alto, chega de ser enganado. Aqui na Digimax é qualidade e preço justo. Inclusive tem o QR Code na tela, é só você escanear, viu? Tem toda a infraestrutura, é só você correr, anote os endereços. É Avenida Celso Garcia, 345, pertinho do Templo de Salomão. Temos também a loja no Paraíso, pertinho do metrô. E não confunda, ótica é... Digimax! Aproveite a promoção, vem pra cá. Vem pra cá.